E aí, como é que vocês estão? Estamos vivendo uma época muito difícil Uma época onde muitos não se importam Até que você vê um parente morrer Até que você vê um amigo doente sem conseguir respirar Às vezes somos criticados por fazer o certo Às vezes somos elogiados Por fazer o errado De vez em quando eu vou trazer aqui pra vocês A letra de uma música pra reflexão A letra de uma música de algum artista que eu goste Vocês podem não gostar Mas Eu vou trazer pra vocês De vez em quando Eu alucino Sem drogas Sem loucura O mestre Belchior também Ao escrever essa letra Alucinação Eu Eu não tô interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Nem em tinta pro meu rosto Ou oba, oba ou melodia Para acompanhar bocejos Sonhos matinais Eu não tô interessado em nenhuma teoria Nem nessas coisas do oriente Romances astrais A minha alucinação É suportar o dia a dia E meu delírio É a experiência Com coisas reais Um preto Um pobre Uma estudante Uma mulher sozinha Blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revólver Cheira cachorro Os humilhados do parque com seus jornais Carneiros Mesa Trabalho Meu corpo que cai do oitavo andar Quando eu te vi fechar a porta Eu pensei em me atirar Pela janela do oitavo andar Clarice gosta Do Belchior E a solidão das pessoas dessas capitais A violência da noite E o movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra demais Cravos Espinhas no rosto Rock Hot dog Play it cool baby Dois jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu maldito dever E defendendo o seu amor E defendendo o seu amor É nossa vida Cumprindo o seu maldito dever E defendendo o seu amor É nossa vida Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria Eu não estou Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica Anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa mais Repita comigo Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa mais Um preto Um pobre Um estudante Uma mulher sozinha Blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite E revólver Cheira cachorro Os humilhados do parque Com seus jornais Carneiros mesa trabalho Meu corpo que cai do oitavo andar E a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite O movimento do tráfego Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra É demais Cravos e espinhas no rosto Rock Hot dog Play it cool, baby Doze jovens Coloridos Dois policiais cumprindo Seu maldito dever E defendendo o seu amor É nossa vida É nossa vida Cumprindo seu maldito dever E defendendo o seu amor É nossa vida Salve Belchior Valeu gente Compartilha esse vídeo Se inscreve no nosso canal Vale a pena Ainda vale a pena E aí E aí E aí